Felicidade Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens 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 Menina, manhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade Vai desabar sobre os homens 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 Na hora ninguém escapa Debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Menina Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de planta, de lado Menina, olhe pra frente Menina, todo cuidado Não queira dormir No ponto seguro Jogo a atenção de manhã Música 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 Menina, amanhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens 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 Música Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando ou de lado Menina, olhe pra frente Menina, todo cuidado Não queira dormir No ponto seguro Jogo a atenção de manhã Música 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 Menina, felicidade É cheia de praça É cheia de praça É cheia de lábuna É cheia de graça Menina, felicidade É cheia de pano É cheia de pena É cheia de sino É cheia de sono Menina, felicidade É cheia de ano 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 Menina, felicidade É cheia de ano 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 Menina, felicidade É cheia de ano 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 Ah, a felicidade vai Desamar sobre os homens, vai A felicidade vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, desamar sobre os homens, vai A felicidade vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai